Qual é a carga horária de um militar na Marinha? Você, futuro tenente da Marinha do Brasil, sempre faz essa pergunta e eu vou te ajudar a entender como é a carga horária de um militar da Marinha do Brasil. É muito curioso, porque sempre quando as pessoas chegam até mim e fazem essa pergunta, elas têm dois extremos, né? Umas acham que o militar da Marinha do Brasil trabalha sete dias por semana, que nunca vai pra casa, que vive longe da família, que mal tem tempo pra comer e pra dormir. Calma, isso também não é verdade. Agora, tem uma outra galera que pensa o seguinte, ah, militar da Marinha do Brasil não faz nada, o meu sonho é ser militar pra não fazer nada. Não, não é nenhuma coisa nem outra. A carga horária de trabalho de um militar é diferente do meio civil. Eu não sei onde você trabalha, se você trabalha num hospital, você pode trabalhar de plantão, se você trabalha num escritório, você tem uma carga horária aí de oito horas diárias, mas a média aí são 40 horas semanais onde você trabalha, não é mais ou menos isso? Na Marinha também. Mas essas 40 horas semanais, elas podem ser através de plantões, pode ser de turnos alternados, pode ser final de semana, vai depender de muitos fatores. Onde você vai servir, com quem você vai servir, qual é a sua profissão. Deixa eu só dar um exemplo pra você. Profissionais da área da saúde já tem uma rotina diferente no meio civil, e é a mesma coisa da Marinha. Então, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, os profissionais da área de saúde, de uma forma geral, podem trabalhar em hospitais com escala de trabalho de 12 por 36, onde você trabalha 12 horas e folga 36, e profissionais da área técnica, como direito, administração, contador, pedagogo, engenheiro e outras profissões de áreas técnicas, podem ter uma rotina de trabalho que seja em torno aí de oito horas diária. Então, quando você passa na Marinha, quando você passar na Marinha, e você vai passar na Marinha, você vai trabalhar na sua área de atuação, na sua profissão, mas lembre-se de uma coisa. Antes de você ser dentista, nutricionista, seja lá qual for a sua profissão, você vai ser um militar. Então, essa jornada de trabalho militar, ela é dividida em serviço e rotina. Uma expressão que talvez você já tenha escutado aí por fora é dar serviço, tirar serviço, não é isso? Então, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona isso. Então, a função principal que você vai exercer vai ser a rotina de trabalho na sua área de profissão, com uma média aí de seis, oito horas por dia. E aí, como eu falei para vocês, pode ser na forma de plantão, se for da área da saúde, ou mais ou menos essa quantidade de horas, de oito horas diárias aí, se for o caso de profissões de área técnica. Agora, além dessa rotina de trabalho, o militar tem outras obrigações, como, por exemplo, ser oficial de serviço, oficial de dia, você vai ter plantões, trabalhos como militar, geralmente um plantão aí de 24 horas, que você vai ser o responsável pela sua organização militar, que inclui o funcionamento dessa organização militar. Organização militar é um quartel da Marinha, então você vai gerenciar esse funcionamento e a segurança desse quartel da Marinha do Brasil. Todos os militares vão desempenhar funções relacionadas à sua patente, como cuidar da organização, logística, segurança, segurança do quartel, da organização militar. A sua função também como oficial, como um tenente, vai ser inspecionar e avaliar os seus subordinados. Você vai ter uma prática de exercício físico regular como parte da sua rotina militar, e isso você vai fazer também dentro da sua jornada de trabalho. O militar também pode participar de cerimônias, de eventos militares, como por exemplo, o desfile de 7 de setembro e outras comemorações e trabalhos relacionados à vida militar. O militar, você vai poder trabalhar em qualquer dia da semana, de domingo a domingo, e por conta disso, por conta de você ter essa disponibilidade a todo momento na Marinha, você recebe um percentual do seu soldo. Esse percentual, ele pode gerar até 41% do seu salário base para você estar sempre disponível quando necessário. Essa é uma parcela remuneratória mensal que é dada aos militares em razão disso, de estar disponível e sempre que a Marinha solicitar você. Por isso que você tem esse adicional que chega até 41%. O serviço militar, ele requer dedicação exclusiva, exceto os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da saúde. Inclusive, isso está no Estatuto dos Militares, que é matéria que cai na prova. Os profissionais da área da saúde podem trabalhar fora da Marinha desde que não seja conflitante essa carga horária militar. Tem algumas outras exceções para outros profissionais que também podem trabalhar fora da Marinha, mas sempre lembrando que não atrapalha a sua rotina militar. Entendido? Então, resumidamente, a média que você vai trabalhar aí são 40 horas semanais, muito parecido com o que você faz aí na sua vida civil. Então, fique tranquilo, você vai para casa todo dia, você vai ter uma vida confortável, vai poder ver a família e vai poder ganhar um excelente salário. Curtiu o vídeo? Então, faz o seguinte, deixe o seu like aí, inscreva-se no seu canal, aí eu vou saber que você está curtindo mesmo todos esses vídeos que nós estamos postando aqui no canal. Em 2023, um a cada três militares da Marinha do Brasil estudou aqui comigo. Se você quer ser o próximo, na descrição do vídeo, eu coloquei um link para a minha página para você saber quando eu vou abrir a próxima turma e deixei também o meu WhatsApp. Caso você precise tirar alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre a prova, quer saber mais sobre o meu curso, manda um WhatsApp, está na descrição do vídeo. Ninguém veste mais fardas brancas que a gente. Ninguém. Bora. Você será o próximo. Rumo à sua farda branca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto